B.T., transfira autorização para o novo piloto. Vínculo bravo tango 7274. Cooper, pegue meu Titã. Use o meu capacete e o kit de salto. Agora é pra valer. Tome conta dele. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vocês queriam fazer a... Eles deram coragem para ajudar as pessoas que acreditam em proteger a liberdade da bronzeira. Como indivíduos, a ANC pode conseguir nos eliminar. É isso que eles vêm tentando fazer. Eles deram coragem para a liberdade da bronzeira. Vamos lá. O Titã Classe Vanguard Essas coisas são raras, você devia nos vender? De jeito nenhum, essas não foram as ordens do Blitz Aquele cara não me assusta Não tenho medo de mercenário não Piloto inimigo Piloto inimigo detectado Repetindo piloto chico na área Energia baixa, energia insuficiente Potência em dois terços Núcleo de dados reiniciado Sistema ocular ativado Ajustando o foco Você está bem, piloto? Sim, quem é você? Eu sou o BT-7274 Um Titã de Classe Vanguard Do G.R.E. da milícia Marauder Corps Pode me chamar de BT BT, entendi Meus sistemas estão reiniciando Mas uma terceira bateria aceleraria o processo Ficarei aqui Enquanto eu não puder andar Irei te auxiliar através do rádio no capacete Milicianos escutem A IMC oferece salvo conduto para a penitenciária de Angel City A todos que se reterem O melhor que vocês podem fazer É se entregar para as equipes de busca da IMC imediatamente Piloto, eu recomendo não se entregar à IMC A análise ao padrão de voz indica que estão mentindo Ah, não se preocupa, BT, eu não vou a lugar nenhum Entendido Mas recomendo que saia daí Equipe de busca da IMC não estão longe A caminho, a caminho Cuidado, piloto Astro 3, estamos recebendo Pobre desastres, cercados pela IMC Eu quero dizer que são delícias Eu quero dizer que são delícias Eu vou falar com a estação de treinagem Repito, o que que vem no ônibus da estação de treinagem Pobre desastres Pobre desastres Dizem que ele era da IMC É ele quem comanda aquele super predador Mercenário de primeira linha Só entra por convite Sério? 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 Piloto, meus sistemas de mapeamento reiniciaram A emboscada contra a nona frota da milícia nos fez aterrissar muito longe do destino original Estamos situados em território hostil Cuidado, não podemos tardar aqui Quanto tempo serviu com Lestimosa? Capitão Lestimosa vinculou-se comigo a 973 dias Sinto muito Vocês deviam ser próximos Ele era um excelente piloto E um bom amigo Sabemos que há sobreviventes da milícia na área Encontraremos cada um de vocês Peçam-nos que se entreguem enquanto atentem As equipes de busca da IMC estão por toda parte Se resistirem à prisão Serão considerados criminosos E executá-los será a nossa única opção 12 e 14, piloto avistado O inimigo detectado O piloto inimigo na área O inimigo detectado O inimigo detectado Comissão! Autismo com contato visual, negativo, nada daquilo, velho de arco! Fique em perfil, cidadinha! Suspeito subiu! Atenção! 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 Piloto inimigo, caluflado! Seu trágio possui uma camuflagem de emergência. Ela pode te ajudar a sair de situações perigosas. Atenção! Atenção! O piloto camuflado! Jogando granada! Vem aí, com o lado! Vem aí! O quadrão! Atenção! Pessoa de mindset. Atação! Atenção! 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 Drona em jogo. Cuidado com a mira. Perdi o lance. Contato visual perdido. Contato visual perdido. Atenção, lançando o granal... Atenção, ouvi barulho! Sozinhos, a IMC pode conseguir nos eliminar. É isso que eles estão tentando fazer. Não vamos nos esconder e deixá-los vir até nós. Nós vamos pra cima deles. B.T., tem alguém vivo nessa nave? Não. Os sensores não detectam vida no MCS James McAllen. Mas 90% das cápsulas de fuga foram ejetadas. Ainda há esperança. B.T., de quem é essa voz? Essa é a comandante da Marauder Corps, uma divisão do Grupo de Reconhecimento Especial da Milícia, ou GRE. O nome dela é Sarah Briggs. ...e autoconfiança deles. Lutem como irmãos, para que todos nós tenhamos uma vida na fronteira livre de qualquer opressão. B.T. Estamos todos juntos nessa. B.T. É nossa necessidade que ele está em jogo. B.T. Lutamos como se há, porque somos mais fortes juntos. B.T. Só tem um. A ANC pode conseguir nos eliminar. É isso que eles têm tentado. B.T. Não vamos nos esconder e não nos esconder. B.T. Não vamos nos esconder e não nos esconder. B.T. Não vamos nos esconder. B.T. Não vamos nos esconder. B.T. Não vamos nos esconder. B.T. Isso entra em cima de uma equipa de busca a gama. B.T. Tem um titã da classe Vanguard perto dos Estrófatos daquela. B.T. O número do chassi é bravo, um tango... B.T. Não vamos nos esconder. é de seu melhor interesse. Vamos acordar que seria melhor serem colocados pela nossa infantaria em vez de um crawler na polícia. Os drones são batedores da IMC. Esforços inimigos virão em nossa direção. Precisamos completar o vínculo neural imediatamente. Instale a última bateria. Energia e incapacidade total. Piloto, primeiro temos que efetuar um vínculo neurológico para continuar. Favor embarcar quando puder. Beleza. Protocolo 1 Vincular ao piloto Estabelecendo vínculo neural Vínculo neurológico concluído Fuzileiro Jack Cooper Você está confirmado como piloto interino do BT-7274 Protocolo 2 Cumprir a missão Minhas ordens são para continuar a Operação Especial 217 Reunir-se com o Major Anderson do GRE Detectando tropas inimigas se aproximando Protocolo 3 Proteger o piloto Reiniciando os sistemas essenciais Escudo vórtice online O escudo vórtice segura as balas e mísseis disparados contra você Solte o botão para lançar de volta os objetos capturados PILOTO! A cápsula acolite está atentada. E se lançar mísseis de ombro, mirem múltiplos alvos. Quanto mais tempo você pressionar o botão, mais alvos irá atingir. Vínculo neural concluído. Controle de arma primária em movimento reestabelecido. PILOTO, Lançamento de Titã detectado. Prepare-se, vamos ter que lutar para sobreviver. Ótimo, só preciso matar uns caras maus. Uma atitude positiva só pode melhorar a situação. Titã da milícia avistada. Chazinho número BT-7274. Alvo de tiro. Excesso de dano. Atenção, atenção. Conto tiro. Titã da malquita. Muito bem, piloto. Nossa eficácia de combate acaba de aumentar. Piloto, detectei mais equipes de busca da IMC a caminho. A única chance de sobreviver é cumprir a missão de encontrar o Major Anderson. Até lá, eu e você estamos por conta própria. Marcando na sua interface. É melhor nos apressarmos. Para sobreviver, temos que ir em frente. Para sobreviver, temos que ir em frente. Para sobreviver, temos que ir em frente. Temos que ir em frente. Para sobreviver, temos que ir em frente. Obrigado.